Eu não quero mais que o meu operador atenda o cliente só com um sorriso na voz, só muito simpático, só proporcionando uma experiência inovadora. Eu preciso entender que tipo de experiência esse cliente já teve comigo antes de eu dizer um alô para ele. O que eu estou colocando no meu CRM hoje é que mostre para o operador, antes do operador dizer um alô, se esse cliente já me acionou pelo Procon, se ele já me acionou no Reclame Aqui, se ele já reclamou três vezes nos últimos dois meses pelo mesmo motivo, para antes de eu começar a tratar ele, eu já saber que é um caso complicado, que é um cliente já desgastado e que não é apenas um sorriso na voz que vai fazer com que ele acredite no meu atendimento. De repente, eu não posso nem entrar tão feliz naquele atendimento quando eu digo alô. Eu tenho que entrar mais sério, mais resolutivo para dizer agora sim seu problema vai ser resolvido, para ele me dar uma segunda chance de continuar comigo. Hoje se fala muito em encantamento, mas eu acho que antes de você encantar, você tem que saber se ele quer ser encantado ou não. Eu não posso transbordar felicidade para o meu cliente quando eu digo alô, seja bem-vindo ao atendimento da Editora Abril, para um cara que de repente eu falhei com ele duas ou três vezes. Ele vai ficar mais furioso ainda com toda essa alegria que eu tenho. Então, isso é se aprofundar. Você acha que você está sendo irônico, não é? Sim, sim. Isso é muito ruim. Bem-vindo à nossa ilha de retenção. Como posso ajudá-lo, não é? Obrigado. 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 Obrigado.